Eu venho de um lugar chamado Ipiranga E eu acho que toda a vila é muito parecida Eu vou contar um pouco como é a minha vila O sol nasce no Ipiranga Majestoso igual Don King Treinando cada guerreiro Pra ser o melhor do ring swing De quem não teve nada de bandeja Prendi no meu bairro Que quem não reage rasteja De paixão que lampeja A promessa de tertura Terra de paz ausente Gravidez prematura Da onde eu venho Se vive o momento No chagre espeitos de piões Único rei é o tempo Meus heróis são arriados Em toques de aluxar Tragédias gregas crescem Vestindo ceia Barulho de CG Culpa livre e rebeldia Ensinaram que sonhos são Nossa melhor companhia Função na pizzaria Piriri da Nokia Vichas criminais Suja de vinhos de paróquia Velhas fofoqueiras Inflamando problemas E cada vez que riscam Pós-puros acendem poemas Cada esquina em silêncio Guarda o frente de horas Vagas desabafos solitários De bebuns afloram chagas Budeco na escola Mas meu bairro criou Um professor E cada bar que conta O que a vida ensinou Entre restos e rostros Moram crenças e vícios Vim de um bairro Onde sonhos são maiores Que sacrifícios Onde as fontes se misturam Com as ruas de terra Nas queimeste de junho Trocando histórias de guerra Seja bem-vindo Seja bem-vindo Onde sonho tem valor Sobre a bênção de Deus Parte o trabalhador Seja bem-vindo ao Ipiranga Seja bem-vindo ao Ipiranga Onde criados são maiores Entre nobres vagabundos E o fim do mês assusta muito mais Que o fim do mundo Seja bem-vindo ao Ipiranga Seja bem-vindo ao Ipiranga Somos poemas pra ninguém Tradição moral de um povo Leio infernos individuais Dentro de olhares bengos Ráfia e farrapos Luzes na cursino Quentes como o sol Nossos beijos Zelam destinos Cama feio de ilusão Pento de arceira que vencina Sofá coberto com plástico E quadros de rotina Pancadão rola nas caixas Duelo, polo listrada Tuba em saco plástico São remigelado Eternas festas de quebrada E o trabalho que se esboda Cê tá no Ipiranga Recurti a noite toda Atrás dos fardos Liga o som Coraco, caramelo Chamas gata E vê vilão se emocionar O som de bela nos atras Sampa, crio e sidra, cerezé No black da pedeira Na busca de uma fé Das minas recatadas Até as mais se vergonha Dane-se ao Mr. Dan A gente tem a melhor Minos são cifrões E fortunas e faz De sonhos destemidos Que morrem jovem demais Nossa chance é fugaz E mais que esperam pior Enquanto caímos de amor Por uma vida melhor Eu borro a pressa, blasfego A cruz é espalda Que poucos vivem por algo Muitos morrem por nada Eu amo a minha quebrada Mas o mundo moderno Faz minha fila ser mais quente Que a cozinha do inferno Seja bem-vindo O som de maria vacia A esperança transforma a vida em poesia Vem, seja bem-vindo ao Ipiranga Vem, seja bem-vindo ao Ipiranga O som de maria Você adora e delícia E o som da poxa É com presença de polícia Vem, seja bem-vindo ao Ipiranga Vem, seja bem-vindo ao Ipiranga Satisfação, mulher Vem, seja bem-vindo ao Ipiranga Vem, seja bem-vindo ao Ipiranga